Música Sim, vai ser um jogo bom, um teste bom, já acho que é preciso isso, então vamos todo mundo dar o máximo para conseguir um grande resultado. Teve um privilégio, uma satisfação muito grande, estou muito feliz e espero poder estar ajudando de alguma forma aí e sair com o resultado positivo que é o mais importante. Sim, com certeza, estamos trabalhando para isso e se Deus quiser ir devagarzinho conquistando o espaço. Acho que é importante estar junto e onde precisar de mim aí, vou fazer o máximo para poder corresponder.